Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa delícia aqui, esse é o mais gostoso, mais cremoso pudim de tapioca que você vai ver por aqui. Super fácil de fazer e fica uma delícia, bem úmido e cremosinho. Vamos ver como é que prepara essa delícia? Prepara aí para o seu final de semana. Aqui na minha tigela eu vou colocar 300 gramas de tapioca granulada, 100 gramas de coco ralado em flocos e 850 ml de leite quente. Vamos mexer bem isso aqui e vamos deixar a tapioca descansar por uns 5 minutinhos. Ela dá uma boa hidratada porque o leite está bem quente. Usa o leite quente, tá gente? Super facinho de preparar. Tem gente que chama de bolo de tapioca, pudim de tapioca, o importante é que é muito gostoso. Tampa e deixa descansar uns 5 minutinhos aqui, é rapidinho. Depois desse tempo, agora você vai adicionar o restante dos ingredientes. Eu vou usar uma garrafinha de 200 ml de leite de coco, meia xícara de chá de leite em pó, é uma dica legal para você deixar a sua tapioca mais cremosa, tá? E uma caixinha ou latinha de leite condensado. São esses os ingredientes dessa delícia aqui. Olha gente, a dica do leite em pó é excelente para deixar o seu pudim ou seu bolo de tapioca mais cremoso, tá? Vamos mexer tudo muito bem. Untei a minha forma com um pouquinho de óleo, tá? Passa na lateral, no meio, essa forma de bolo e vamos colocar a nossa tapioca aqui. Olha, uma dica super deliciosa e facílima para você fazer no seu final de semana. Gente, como que eu gosto disso aqui? Eu adoro! Eu sempre faço pudim de tapioca aqui em casa. Vamos tampar, levar para a geladeira, por no mínimo umas 6 horas. Eu vou deixar de um dia para o outro, tá? Descansa lá, ela vai terminar de hidratar na geladeira. Olha, vou desenformar agora, tá gente? Ela fica super cremosa, mas solta facinho da sua forma. Passa uma faquinha em volta para ajudar, facilitar, né? Para soltar da forma e vamos lá, desenformar o nosso pudim de tapioca. Ai meu Deus, que delícia! Eu amo isso aqui, gente! Isso sem contar que é muito bonito, né? Ó, dá para vocês ver a cremosidade que ficou? Faz aí para a sobremesa do seu final de semana, tenho certeza que você vai agradar a todo mundo, porque é muito gostoso, né? Agora eu vou saborear. E você já é inscrito aqui no canal do Caderno de Receitas da Maria? Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Comenta aí se vocês gostam das nossas receitas. Isso aqui é maravilhoso! E a cremosidade que ficou? Olha! Hummm! Delicioso! Gostaram da receita, gente? É uma ótima dica aí! Olha que delícia! Cremosidade que fica! Ai, eu amo! Sou apaixonada por essa sobremesa! Espero muito que vocês tenham gostado também! Fiquem com Deus! Beijinhos no coração!